Agora são seis e vinte e cinco, vamos ao vivo a São Paulo falar com a jornalista Beatriz Carapeto. Oi Beatriz, boa noite. Boa noite Edgar, boa noite a todos que nos acompanham. Beatriz, quais são as últimas notícias, informações sobre o décimo quinto dia de conflito entre Ucrânia e Rússia? Edgar, a Rússia prometeu nessa quinta-feira que vai abrir novas rotas de evacuação para retirada dos civis da Ucrânia. Hoje a gente já conta com sete corredores humanitários e esses sete corredores vão retirar os ucranianos do território e vão levá-los até território russo. Eles vão funcionar diariamente a partir das dez da manhã do horário local, segundo informações do Ministério da Defesa Russo. Já o Ministério do Interior da Ucrânia diz que mais de 400 mil pessoas foram retiradas, sendo que a maioria delas veio de zonas onde há combates em andamento. A reunião entre os principais diplomatas das duas nações envolvidas na guerra, Ucrânia e Rússia, aconteceu na noite de ontem, como a gente ressaltou aí na última edição aqui do Jornal da Onda, na segunda edição do Jornal da Onda de ontem, mas não teve nenhum avanço significativo não. Eles queriam cessar fogo de cerca de 24 horas para ajudar esses civis a escaparem da região, mas nada foi resolvido em Antalya, na Turquia, onde eles resolveram se encontrar. A guerra entrou na terceira semana agora, são 15 dias e as consequências financeiras para os russos ficam cada vez mais aparentes, principalmente depois que Joe Biden decidiu barrar o petróleo aos russos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as sanções ocidentais contra a Rússia não são legítimas, ou seja, todas as medidas que o Ocidente está tomando contra a Rússia não são válidas. E ele destacou que o país deve resolver os seus problemas aí com calma. Pelo menos o que ele classificou com calma é paulatinamente, sem guerra entre os países, ele não quer comprar uma guerra com o Ocidente, claramente. E no território ucraniano, agora os conflitos seguem cada vez mais intensos, principalmente na cidade de Maripou, que foi afetada ontem por um bombardeio em uma maternidade. O Ministério da Defesa da Rússia, por meio da agência russa TASS, diz que assumiu parte do controle da cidade de Maripou e que cerca de 3 mil instalações militares ucranianas já foram destruídas desde o início da guerra. As perdas do lado russo da guerra, no entanto, passam de 6 mil soldados. O presidente da Ucrânia, Ávolo de Merzelensky, diz que quase 35 mil pessoas foram resgatadas através dos corredores humanitários. Beatriz, você trouxe aqui a informação de que São Paulo desobrigou o uso de máscaras contra a Covid-19 em locais abertos. Hoje foi a vez do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas, tomar a mesma medida. Mas hoje também tivemos uma região do país que tomou uma decisão ainda mais ousada. Qual foi essa decisão e onde foi isso, Pia? O Distrito Federal resolveu liberar as máscaras em locais fechados, seguindo aí a linha do Rio de Janeiro e do que o governador de São Paulo, João Dória, promete para as próximas semanas. Caso os casos continuem em queda, o governador Ibanez Rocha, do MDB, do Distrito Federal, anunciou que a proteção facial não vai ser mais obrigatória em ambientes fechados. Divulgou isso através do Twitter. Ele disse que a máscara estava antes liberada apenas ao bar livre, no entanto, deixou também de ser exigida nos ambientes fechados e que o avanço da vacinação e a queda de casos no Distrito Federal foram essenciais para que a medida fosse de fato implementada. O governador disse também que está abrindo mais leitos na região, tanto leitos adultos quanto os leitos pediátricos. Até mais ou menos meio de meia da tarde de hoje, a taxa de ocupação das vagas em unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, estava em 66%, um número relativamente bom, acima da média, para as ocupações na região, justificando aí a liberação das máscaras no Distrito Federal. Bia, uma notícia que traz uma certa preocupação, um estudo preliminar divulgado nesta quarta-feira identificou na França três pacientes com a Delta-Cron. O que seria isso? Uma nova variante? É, Delta-Cron é uma recombinação das variantes Delta e da Ômicron. Quando a gente achava que não podiam surgir mais subvariantes, as recombinações continuam e o vírus continua a circular. Essa pesquisa não foi publicada por revistas científicas e também não foi revisada por outros especialistas. No entanto, disseram a agência de notícias Reuters, um grande estudioso da área, disse que a versão identificada do SARS-CoV-2 combina com a proteína S da Ômicron com o corpo da Delta. Ou seja, a cabeça do vírus da Ômicron se combina com o corpo, o capsídeo da Delta, formando aí essa nova recombinação de gêneres. Além disso, afirmaram também a agência de notícias estrangeiras, a Reuters, que outras duas infecções foram diagnosticadas nos Estados Unidos e, de acordo com o relatório, já haviam mais de 12 relatos dessa Delta-Cron em alguns países europeus desde janeiro. Fato é que a ciência ainda não comprovou 100% quais são as novas características dessa recombinação genética. Eles também alertam que os pesquisadores vão seguir monitorando o caso, mas que ainda é cedo para definir se ela é mais transmissível, menos transmissível ou se ela é mais letal que as duas variantes combinadas, Edgar. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente noite de quinta-feira para você e até amanhã. Até amanhã.